A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde, às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às 23 horas pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro. Nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Participe conosco, ligue para 3386 1400 e seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel, Se nos achamos em posição superior, damos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condições de subalternidade a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Estamos começando o nosso programa entrevistando José Carlos Leal, professor, orador espírita e escritor. E hoje ele divulgará o seu livro Perguntas sobre Reencarnação que você gostaria de fazer. Então conosco os companheiros José Carlos Leal e Sueli Guimarães que irão saudar cada um de vocês, amigos ouvintes. Professor? Os ouvintes, eu estou assim, devo confessar, estou muito alegre por estar aqui com vocês. A gente passa, eu pelo menos passo muito tempo lendo, escrevendo, meio isolado, sem grandes contatos, né? E quando eu venho aqui é uma chance de conversar com várias, dezenas, centenas de pessoas que assistem a nossa rádio e têm respeito por elas. E eu tenho respeito por vocês. A gente vai conversar um pouco hoje. Eu espero que vocês gostem do assunto e aprendam, retirem dele alguma coisa que seja útil a vocês. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aqui novamente com o professor José Carlos Leal que sempre nos traz conhecimentos que fazem muita modificação e impacta demais a nossa vida. E hoje ele vai falar sobre reencarnação. E reencarnação é um assunto importantíssimo porque todos nós que somos espíritas e que vemos, estamos no centro fazendo palestra, ouvindo palestras, lendo os livros de Kardec e outros de obras complementares que falam sobre reencarnação. Mas todos nós sempre temos muitas dúvidas. E o professor com esse livro vai tentar tirar essas dúvidas que nós ainda temos, apesar de estudarmos e fazermos tanta coisa na Casa Espírita. Então, professor, iniciando o nosso trabalho, a ideia de escrever esse livro foi porque muitas pessoas perguntaram ao senhor, tinham dúvidas sobre reencarnação, ou qual foi, na verdade, o real motivo de escrever esse livro? É alguma coisa parecida com isso que você falou, mas é mais produto da mídia. Eu me preocupo bastante com a opinião que a mídia faz das coisas. Então, na mídia, as pessoas falam diariamente em reencarnação daqui e dali, novelas, cinema e tudo. Mas quando a gente tem a oportunidade de ouvi-las com mais cuidado, notamos que estão equivocadas. Ainda não conhecem muito bem o que é espiritismo. Inclusive, quando um jogador chuta uma bola e o goleiro vai tentar pegar, passa entre os braços dele, passa pela cabeça dele, diz que foi gol espírita. Nunca ouvi isso. Veja bem. Existe uma mídia pesada. Não tem rádiozinhas, não. Em rádios grandes. Então, um locutor que fala isso e que repete isso muitas vezes e que torna isso uma frase conhecida e está dizendo que não entende coisa nenhuma de espiritismo. E como não entende, é certo também que não entenda nada sobre reencarnação. Para o espiritismo, a reencarnação é tão importante, mas tão importante, que se você tirar dela a mediunidade da doutrina, a mediunidade e a reencarnação, acabou o espiritismo. Ele se torna uma religião comum, como o catolicismo, os evangélicos, isso é comum, com base nos evangelhos de Jesus Cristo, mas sem nenhuma diferença. O que nos torna diferente são essas duas crenças. A comunicabilidade dos espíritos, a certeza de que o seu ente querido não morreu, está presente e pode se comunicar conosco, e a reencarnação. Por isso, o conhecimento dessas duas posições nos traz muita tranquilidade quando a gente pensa nos problemas do pós-mortem, o que acontece depois da morte. Inclusive, eu escrevi um livro também sobre isso, o que acontece após a morte, que é outra questão interessante. Então, voltando ao que você disse, o que eu tenho a dizer é isso. A doutrina reencarnatória, a ideia reencarnatória, que é comum a muitas religiões orientais, mas não está igualmente colocada como na doutrina espírita. O que é que Allan Kardec e os espíritos fizeram? Ordenaram essas ideias, colocaram-nas em ordem, em a luz da razão, da reflexão. Então, não são opiniões vagas, imprecisas, não. O que há na doutrina espírita é um estudo meticuloso da reencarnação, inclusive nas obras subsidiárias. Quando você lê Emmanuel, você tem a reencarnação. André Luiz, então, você tem a reencarnação o tempo todo. E qualquer grande romancista espírita, Manoel Filomeno de Miranda, Leão Denir, a própria Joana de Ângeles. Todos esses espíritos advogam a existência da reencarnação. Então, isso torna um assunto que a gente devia ter mais meditação sobre ele. A gente ainda não descobriu muito bem o que tem que estudar para ser espírito. Até é tanta coisa, mas nunca se selecionou. Isso aqui é o mais importante. Até com medo, não é? Tudo é importante. Tudo é importante, sim, mas há um grau também de importância. Então, a reencarnação é de profunda importância. Porque sem essa volta ao plano espiritual em outro corpo, a gente não tem nenhuma ideia mais clara do projeto divino para nós. Então, se a gente está falando sobre essa prioridade, que é uma prioridade no espiritismo para que a gente possa entender muitas outras coisas, o que significa, então, professor, a palavra ressurreição. A ressurreição ou reencarnação? Ou, desculpa, reencarnação. Tá bom. Não sei porquê, mas falei errado mesmo. É reencarnação. Vamos vê-la quanto os elementos mórficos. O que é um elemento mórfico? É o elemento que entra na formação da palavra. uma palavra grande ou pequena é formada de pedacinhos. Esses pedacinhos são os elementos mórficos, que são raiz ou radical, prefixo, afixo, sufixo. Então, para estudar uma palavra, tem que conhecer isso aí. E a religião e a reencarnação começam com um re. O re se chama prefixo. E aparece um monte de palavras. Retorno, revolta, rever, reler, reconhecer. São palavras que tem esse re. Então, o que quer dizer esse re? Significa de novo. Quando eu digo eu vou rever este livro, eu vou ver de novo. Quando eu falo eu vou recomeçar essa relação, eu já comecei. Mas por algum motivo eu parei, agora eu vou recomeçar de novo. Então, eu vou recomeçar. Então, re significa isso. Movimento para trás, retorno. Muito bem. A segunda palavrinha é um i-n, que aí na forma portuguesa vira i-e, que é mais eufônico. O que quer dizer i-n? i-n quer dizer duas coisas, não uma coisa só. A primeira coisa é não. Toda vez que você encontrar uma palavra que tiver i-n, pode ser que ela queira dizer não. Por exemplo, o que é invisível? O que não é visível. O que não é visível. Impossível. O que não é possível. O que não é possível. Claro. Tenha dúvida, não é isso mesmo. O que não é possível. não é visível. Então, esse i-n quer dizer o que é novamente, o que se faz novamente, com o ré e o i-n. Então, tem um sentido para o i-n. Tem dois sentidos. O primeiro foi o não. Não visível, invisível. O que não morre, imortal. E o outro sentido é movimento para dentro. quando eu falo em infiltrar, eu quero entrar em algum lugar. A água invadiu. Foi para dentro da minha casa. Movimento para dentro. No caso, da palavra reencarnação, é o segundo elemento que interessa, não o primeiro. Porque esse i-n do reencarnação não é no sentido negativo, não. É movimento para dentro. Então, vamos lá. Re-in. movimento para dentro. Agora, carne. O que é carne aí? Carne aí não é aquilo que se vende nos açougues. Não é disso. Carne é o corpo. Porque o corpo é carne. Então, novamente, entrar na carne. Como é que eu entro na carne? Eu entro na carne por um processo que tem uma palavrinha chamada nascimento. o que é nascimento? É o momento em que eu me aposso de um corpo e entro na carne. Era um feto, eu estava lá e volto à vida. Então, quer dizer, reencarnação. A ação de entrar de novo num corpo. Então, agora... a ignorância existência dessas palavras é muito grande. Uma vez, uma senhora falou, eu estava no ônibus, aí um espírito lá encarnou, reencarnou numa moça. Não, o espírito não encarna em ninguém. O espírito tomou posse, ela permitiu que seu psiquismo, sua intimidade psíquica fosse invadida e o espírito falou por ela, ou gritou, ou disse palavrão, ou disse coisa feia, mas aí não sentia a reencarnação. Reencarnação tem que nascer de novo, gente. o reencarnado porque ele volta para a carne pelo processo biológico. Um homem fecunda uma mulher, o espermatozoide dele se aproxima do óvulo dela e aí é um processo de aproximação do óvulo e do espermatozoide e daí nasce uma criança. Então, essa criança voltou a entrar num corpo porque ela já viveu antes. Bom, professor, o que eu ia falar é o seguinte, eu na realidade falei ressurreição e nem percebi que eu falei essa palavra. Olha que coisa interessante. Então, como nada é por acaso, de repente, é interessante a gente falar também sobre essa palavra, o significado. Porque muitas pessoas, às vezes, como não entendem a reencarnação, dão também prioridade à ressurreição, acreditam nessa ressurreição. Então, o senhor podia explicar o que é que significa a palavra ressurreição? É o fato de uma pessoa dada como morta recuperar a vida. Por isso, os processos que se fazem com aqueles de massagem cardíaca, eletrochoques que se dão na pessoa, é para ela voltar à vida. Então, é que é um processo que não tem nada a ver com a reencarnação, mas com a ressurreição. Quer dizer, a volta de um suposto morto à vida. Jesus, nos evangelhos, tem muitas histórias sobre ressurreição. É, porque, pelas crenças, isso aí é uma maneira de que um dia vai acontecer quando Jesus voltar, né? Mas é bem diferente. Bem diferente. Justamente, é isso mesmo. Eu estou falando porque foi tão engraçado que eu não percebi falar a palavra ressurreição. Então, de repente, era necessário ser comentado. Então, vamos à segunda pergunta, Sueli. Então, eu falo por você, Sueli, que a Sueli está sem o óculos hoje, está difícil para ela ler aqui. para que a gente encarna e reencarna, professor? Para que a gente acontece isso aí? Para que a gente encarna e reencarna? Muito bem. Uma palavra única, única, seria apenas isso, para evoluir. Com certeza. Ora, por que para evoluir? Se você for ao livro dos espíritos, Kardec começa uma conversa com o espírito instrutor sobre essas questões. e a pergunta primeira que ele faz ao espírito que está instruindo, é sobre essa questão do nascimento, para que se nasce. Então, fica claro o seguinte, diz o espírito, nada sabemos sobre como o espírito cresceu, nasceu, desenvolveu, não sabemos. O que podemos dizer é que ele nasce simples e ignorante. Ele nasce simples e ignorante. O que quer dizer isso, então? Que quando nós nascemos, estamos zerados, inteiramente zerados. Vocês já perguntaram a vocês mesmos o que que faz, de onde vem o conhecimento? Talvez não. Ah, vem do estudo. Não, nada disso. O bebezinho não estuda nada, mas ele aprende muito, ele reencarna. vem da experiência. Quanto mais experiência você tem, mais você é evoluída, mais você evolui. Agora, veja bem, esse conhecimento pode ser bem ou mal recolhido, tomado. Se ele é tomado para o bem, então há uma evolução no bem. Se tomado para o mal, há uma evolução no mal também, porque ele fica muito, 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 muito mal. Contra o outro, fica muito, 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 mas o que vai denotar isso é a experiência. Uma coisa simples, uma criancinha está no fogão e de repente cai lá uma gota de água, tem uma porção maior de água fervendo nela. Isso é uma experiência? É uma experiência. Então, o que ela vai aprender praticamente? Não quero chegar mais perto dali. A mãe vai mostrar para ela, vendo, eu quero chegar com você, veja bem. Então, para não repetir, ela aprendeu o quê? Que a água fervente queima. A água fervente está perto do fogão. Logo, não deu chegar perto do fogão, que é a lição maior. E se você passar a verificar isso com crianças ou com adultos, a experiência é tudo. Tudo, 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 tudo. Se você não tiver experiência, você não sai do lugar. Se você pegar uma criança pequenininha e trancá-la num quarto, arejado, ar-condicionado, uma beleza, com alimentação, e tal. Mas deixando a presa ali 20 anos, ela, quando você abriu a porta, era um monstrinho. Não saberá nada, porque não teve nenhuma experiência. É a experiência que nos impulsiona, que nos faz viver melhor. Quando você pensa na evolução, você não está pensando apenas numa vida, num momento, num ano, num século. a evolução deve ser universal. Mas nossa vida é muito curta. Nós vivemos muito pouco. Eu me lembro que na minha idade, quando eu era garoto, eu jamais sonhei ter 81 anos. Os que tinham 40 já tinham vivido muito, na minha opinião. Então, uma vida passa quase que no estado. não sei se você acha que esse ano passou depressa, não é? Esse ano passou depressa, porque não é o tempo que passamos, nós que passamos. Então, o nosso organismo precário se desgasta e você marca o tempo através disso. Você vai para o espelho, não é que você tem isso não, mas supondo que você tem algumas rugas, pé de galinha, e pé de galinha é pior ainda. Eu preciso, como eu estou ficando velho, meu Deus, e você vai correr aí para o que quiser, se puder, para operações plásticas, cuidados com a pele. Então, uma vida é muito pequena. Então, Deus quer o quê? Quer que nós evoluamos, avancemos, não nos cuidou para nada, não nos cuidou para crescer, para progredir. Se nos der só uma vida, viveu, morreu, acabou. Mas se nos dar mais vida, dá para ter mais experiência. Então, você, numa vida, você tem uma experiência de um tipo. Você foi espanhola, viveu em Madrid, participou de touradas, é uma experiência. Ouviu muitas músicas espanholas, gostou muito delas. Enfim, você teve a experiência da Espanha e pequenininha da Espanha daquele momento que você viveu. Então, você vivendo outra vez, aquela experiência da Espanha vai somar e dar continuidade a outras experiências, ou na mesma Espanha ou em outro país. E, repito, quanto mais experiências, quanto mais você evolui. Você quer falar, senhor? É por isso, eu estou ouvindo o senhor falar das questões das experiências, aí eu me lembrei da necessidade da reencarnação, que são experiências no corpo que cada espírito detém, e com essas reencarnações, com as experiências vividas, vão aprendendo, vão se preparando para uma situação melhor, uma evolução e para atingir a meta, que é, na verdade, a felicidade, a evolução. E isso é importante, dentro do que o senhor está falando, das experiências repetidas, repetidas, e por isso, lá no Espiritismo, a gente aprende a justiça da reencarnação, não é, professor? Isso tem a ver com a necessidade de reencarnar, de viver essas experiências e aprender, deixar novamente aquelas experiências que não foram das melhores aparecerem e eu aproveitar e refazer e reconstruir a minha vida, reconstruir os meus sentimentos, isso é muito importante, não é, professor? Então, há dois tipos de experiência que a gente tem que observar agora. Primeiro, a experiência construtora. É o conjunto de experiências que vai moldar a sua vida naquela encarnação. Então, a sua reencarnação, a sua profissão que você vai escolher, são experiências, em toda a sua vida vai ser uma experiência que vai construir a sua personalidade, a sua individualidade, porém, existe outra experiência, a experiência renovadora, que não é a construtora. A renovadora é aquela que você construiu mal. Isso aí. Você cultivou o ódio muitas vezes, você cultuou a mentira, você foi uma pessoa muito desleixada com o amor ao próximo, a sua família sofreu por isso, então, você teve experiências, teve, construiu um caráter, construiu, agora precisa renovar isso. Então, você precisa agora ter novas experiências que se retome as que teve erradamente e tente fazer a diferença daquilo que você fez, que é para você completar os dois caminhos da evolução, que é o intelectual e o moral. E a gente não percebe que o tempo passa tão rápido e a gente simplesmente destrói as oportunidades, né? Quando a gente está aqui encarnada e a gente não tem nem noção de quanto tempo a gente pode reencarnar de novo. Ainda tem isso que a filha é grande, né? E a gente perde a chance no momento em que a gente está encarnado, porque é aqui que a gente realmente aproveita o tempo para se melhorar. que é a parte fundamental da evolução é encarnado. Então, para a gente poder se melhorar, né? Porque lá na espiritualidade a gente aprende outras coisas, a gente faz outras coisas, mas aqui é a chance maior e a gente perde muitas vezes, né, Sueli? É verdade, né? E a gente conversando isso aqui fala-se em reencarnação e nas experiências sucessivas e professor, eu não sei se vai dar tempo de o senhor responder essa pergunta que eu acho muito interessante que muitas pessoas têm dúvida, né? A reencarnação é invenção do Espiritismo? Se o senhor não conseguir agora, o senhor vai para o próximo bloco e aqueles que estão ouvindo continuem ligados para que o professor possa explicar se reencarnação é invenção do Espiritismo. Se é para acabar esse bloco? Não. Então, depois a gente... isso aí. Então, beleza. Muito bem. Então, agora fica para os próximos capítulos. vamos ficar até antenados para poder saber o que será a resposta do professor, né? Porque agora... Além do não, né? É, porque agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Este programa este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Envie suas sugestões por e-mail Uma Bandeira para o Futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando José Carlos Leal que é professor orador espírita e escritor e ele continua nos falando sobre o seu livro Perguntas sobre a reencarnação reencarnação que você gostaria de fazer. Bom, agora nós vamos pensar o seguinte a Sueli fez a pergunta para o professor na primeira parte do programa querendo saber se a reencarnação é a invenção do espiritismo ele disse logo assim não e aí professor completa a sua resposta para todos para todos e é tão interessante professor quanto mais a gente ler sobre a reencarnação a gente vai aprendendo um pouquinho mais eu sempre lembro que quando iniciei o meu estudo lá na doutrina espírita a reencarnação foi apresentada como um resgate nós reencarnávamos para um resgate com a minha família com aquele outro que viveria no meu grupo familiar e quanto mais eu leio mais eu vejo que a reencarnação tem outras finalidades o senhor podia falar um pouquinho sobre isso sobre as finalidades dizem os objetivos da reencarnação vamos bem devagar começa com ré o que é ré? é repetição você fala assim eu vou reler esse livro eu vou reler eu vou rever esse filme você vai ver de novo ah eu não reconhecia fulana que você já conheceu eu ia conhecer de novo agora ou então movimento para trás como é marcha ré então esse ré chama-se prefixo em português isso significa o que? volta movimento para trás ou repetição depois vem ré em vem um em um é e um n em verdade não é e e n é in n esse in quer dizer movimento para dentro in quando você fala por exemplo em intrometer-se o que que é? entrar na vida dos outros né se meter na vida entrar esse in quer dizer entrar na vida dos outros não se fala na palavra injeção né é que você vai injetar você vai colocar um corpo dentro de outro corpo no caso da injeção uma bactéria um bacilo uma vacina né no corpo da pessoa eu tenho ré in depois vem a palavra carne carne é o radical dessas duas palavras os outros são prefixos e o que que é carne? carne aí não é o que você compra no açougue não é isso você compra carne aí tem um sentido mais especial carne aí quer dizer corpo porque o nosso corpo é feito de carne e depois vem a palavra ação o que que é ação? ação é prática então como é que eu posso definir reencarnação? a prática de um espírito re de novo in entrar na carne ou no corpo então a reencarnação é o ato do espírito voltar a ocupar um corpo ou voltar a entrar na carne uma vez uma pessoa estava falando contando uma história e ela falou assim ah mas tinha uma coisa séria lá estava lá na casa da mulher aí né encarnou um espírito na mulher não não encarnou nem baixou porque a pessoa nesse caso ela confunde incorporação com reencarnação não é a mesma coisa o que aconteceu lá foi um espírito que se manifestou no corpo de um médium mas não encarnou a encarnação é um período longo vai variar muito uns vivem eu estou com 81 anos então a encarnação está durando bastante está continuando está durando já há pessoas que moram com 15 anos 14 anos varia muito essa permanência tem outros tem outros que com a infância ainda até isso nesse período tenro volta ao plano espiritual então voltando à questão nós espíritas cremos que depois da morte após passar um processo de reconhecimento do estado novo em que se encontra depois de compreender as coisas espirituais ela é convidada a voltar a viver porque todos nós precisamos voltar a viver isso é uma lei é a lei da reencarnação é outra lei então ninguém não existe pessoa alguma que escape essa lei se desencarnou saiu da carne vai voltar para a carne desencarnar é sair da carne a reencarnação é voltar a carne então esse espírito é convidado a uma discussão sobre a nova vida por que uma discussão? porque existe algo chamado livre-arbítrio o que é livre-arbítrio? é vontade livre todos nós temos a vontade livre mas livre mesmo mesmo as vontades mais estranhas piores esquisitas estranhas eu vi uma vez na televisão uma pessoa não sei se da Amazônia não sei não é lá do Rio de Janeiro não mas que gostava de criar cobras e que o filho dele de seis meses andava com as cobras no meio das cobras conhece lá mas ele tem o livre-arbítrio ele acha que o filho é dele então ele quer fazer aquilo lá ele não quer quer fazer que o filho se acostume ao convívio com serpentes o livre-arbítrio ele fez certo ou errado isso não importa importa que ele teve a liberdade de fazer isso e o que aconteceu com a criança é responsabilidade dele porque a criança ainda não sabe usar o seu livre-arbítrio ela não escolheu viver entre cobras mas ele escolheu botar o filho entre cobras então o livre-arbítrio é a decisão que você vai tomar de aceitar ou não a reencarnação agora quando você precisa muito reencarnar porque você há muito tempo vem se desviando você é um desviante clássico você é uma pessoa que é complicada de lidar com você então você volta à carne compulsoriamente num processo de não mais de prova mas de expiação então você vai reencarnar de maneira mais difícil porque aquela reencarnação foi a maneira que o Espírito do Álvaro teve de fazer você parar com a sua maldade com o seu comportamento ruim com o seu vício então você pode reencarnar em situação que você não pediu mas que seu guia espiritual sabe que naquele momento é o melhor para você então não é também um castigo encarnações difíceis que você vê por aí crianças que nascem com deficiências com problemas não é castigo de Deus não e mais é bom para ela é bom para aquela criança nascer como nasceu porém essa para nós espíritas é fundamental essa crença por quê porque ela mostra a grandeza de Deus nunca culpe Deus porque isso aconteceu com você porque sua sobrinha tem tal qual problema porque o seu filho nasceu com a questão de dificuldade respiratória muito séria e que teve que ser operado tudo isso a reencarnação explica a reencarnação é a teoria que explica todas as nossas dificuldades na vida todas e facilidades também uma pessoa que aos 4 ou 3 anos já começa a mexer com o piano como Mozart e compõe uma ópera aos 6 anos é uma pessoa a privilegiada não é um músico reencarnante que deixaram que a área responsável no cérebro dele pela percepção musical permanecesse então ele vai desde que era um menino prodígio que toca muito bem que canta muito bem que com 5 anos estava no palco algumas artistas já idosas contam a história delas elas dizem que a família o pai era artista a mãe era artista e ela também ficou artista porque desde pequena viveu nesse mundo e usou conhecimentos reencarnatórios para que ela pudesse ser ou acompanhar a profissão da mãe então a encarnação explica tudo aquilo que você normalmente não tem explicação pela teoria materialista nem pela teoria religiosa quando eu falo religiosa é católico evangélica não tem explicação ali aí é o mistério de Deus Deus é quem sabe não para o espiritismo não há mistérios há coisas que nós não sabemos mas que vamos saber mais à frente inclusive esse é o conceito espírita é avançar nessa área que era de Deus mistério de Deus Deus falou Deus diz o Espírito vem e busca explicar isso mostrando o que isso é um mistério isso é incompreensível para as leis que vocês conhecem mas vocês não conhecem todas as leis de Deus então no plano espiritual existem outras leis que não são essas e que vão explicar essas tinha até uma coisa interessante um colega meu que não era espírito e disse também vocês de espírito explicam tudo não deixam uma vaguinha para Deus para ele era fundamental que não saia de Deus se a vontade de Deus a gente não crê nisso nesse caso não há vontade de Deus são problemas espirituais de uma outra vida que se manifestam nessa então a reencarnação é de fato um princípio fundamental da crença espírita da doutrina espírita e também com a reencarnação a gente vai adquirindo as experiências como o senhor falou aí no início do programa e a gente vendo os fatos de várias ocasiões de vários momentos eu queria que o senhor comentasse algum fato de Roma que aqui a gente vê no seu livro falando dos intelectuais romanos eles também conheceram a ideia da reencarnação o senhor poderia contar algum fato que pudesse mostrar isso a gente? bom a gente também vendo aqui no livro falando sobre o judaísmo o judaísmo antigo principalmente na época do Pentateuco atribuído a Moisés e tido como uma religião que se importa muito pouco com a vida depois da morte e consequentemente com a possibilidade da reencarnação mas a gente lendo porém com cuidado a gente observa em textos judaicos antigos que diz o seguinte que pode encontrar passagens que nos revelam a presença de ideias sobre a vida sensível você pode falar alguma coisa sobre isso? existe um poeta romano chamado Publio Virgílio Marus é o nome dele e esse poeta viveu no século de Augusto ele é o autor de um livro chamado A Eneida cujo herói o principal personagem se chama Enéas e nesse poema o Enéas está à procura do pai dele só que o pai dele já havia desencarnado e todo mundo que desencarnava em Roma daquela época ia para um mundo espiritual chamado Hades então o pai dele estava no Hades e ele procura uma maneira de chegar ao Hades e encontra a maneira e ele conversa com o pai e o pai então desenvolve para ele toda uma teoria da reencarnação diz a ele olha você vai nascer vai renascer vai fundar uma cidade e vai mostrando a ele todos os espíritos desencarnados que estão ali e que vão participar da cidade de algum modo vão ser juízes vão ser imperadores enfim vão continuar a vida agora em Roma encarnados em Roma e eles anteriormente eram apenas espíritos desencarnados agora vão reencarnar na cidade de Roma que ainda não havia surgido ainda não havia nascido então mais lógico e mais perto da reencarnação é impossível isso está na Eneida de Virgílio bom então professor é interessante o senhor quando diz que a reencarnação não é invenção do espiritismo a gente tem que concordar e acredito que todos os nossos ouvintes também concordarão porque temos lido não somente no evangelho nem em todos os livros da doutrina espírita mas a gente já desde a bíblia né desde o novo testamento do antigo testamento a gente conhece a história da reencarnação quando a gente Jesus dizia falava sobre Elias falava sobre outros que já conhecido naquele momento e ele dizia não fulano foi Elias foi João foi então essa visão da reencarnação é antiga mas o espiritismo ela trouxe para nós e explicou com muito mais facilidade essa ideia então a gente percebe atualmente a gente vê muitos casos onde somente a reencarnação pode explicar o caso desses meninos dessas crianças com 4 anos que toca um instrumento como se já tivesse conhecimento daquilo com muita com muita sabedoria com muita prática com muita experiência nós temos o caso do menino com 13 anos que já já entrou na universidade o outro que já está fazendo doutorado qual seria a explicação melhor se não fosse a ideia da reencarnação o que você acha Fátima inclusive se a gente for parar para pensar em família nós temos aquele grupo familiar que as vezes mal a gente começa a se dar de repente tem uma pessoa que a gente olha assim até o próprio pai o nosso irmão a gente tem uma coisa assim esquisita entre aquele contato e a gente não sabe nem explicar porquê mas depois com o desenrolar dos dias a gente vai se conhecendo e vai percebendo algumas confusões que acontecem as vezes tem outras que a gente começa ter aresta vai começando a melhorar o convívio isso tudo por amor que a gente começa a se conhecer e vai tendo essa mas também não sabe a explicação por que que eu tenho aquela implicância com aquele irmão que não me fez nada também é um caso de reencarnação porque se não fosse como é que eu já de graça já tenho implicância com uma pessoa que eu nem sei quem é é difícil né e outros casos como a Sueli contou de que pessoa já vem com aquela com aquela aí o pessoal fala é a personalidade mas que personalidade ela tem que ter aprendido aquilo em algum lugar tem uma tendência a fazer determinada coisa né por que? porque ela de algum momento ela teve que aprender aquilo não foi do nada eu olhei pra aquela pra aquela máquina se mexer na máquina peguei o computador e comecei a mexer se nunca ter feito nada com o computador não é bem assim e tantas outras coisas né agora o que é legal disso tudo é a oportunidade que a gente tem em reencarnar né quantas coisas se fosse não fosse a reencarnação por exemplo como é que a gente ia pensar bom vim fiz no meu dia né passei aqueles dias aqueles anos ah beleza cheguei aos 100 cheguei aos 50 e de repente tudo acabou morri morri e acabou não tem como se não fosse algo tão justo como Deus a gente sabe que Deus a gente acredita que Deus é bom e justo se não tivesse a reencarnação como seria gente né a gente acabaria aqui pronto a gente não teria como ter a chance de se melhorar porque não são 100 anos de vida que a gente realmente aprende e coloca em prática aquilo que a gente aprendeu mas não dá tempo até porque muita gente né eu vou me incluir nisso a gente não não consegue aprender tudo né aquela pessoa aquela pessoa que diz ah eu sei eu sei eu sabe nada porque todo dia a gente aprende então se a gente não tem a oportunidade da reencarnação a gente também não vai ter oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo né e muitas das vezes tem pessoas que estacionam não avançam quase nada e se não tivesse a reencarnação como seria a nossa vida a gente ia ficar parada no tempo esperando o que algo acontecer será que vai cair do céu tudo ali prontinho não se fosse assim Deus não daria oportunidade da vida pra todos gente a gente tem que realmente trabalhar né em prol em nosso prol e em prol do próximo e a gente só tem essa oportunidade como? reencarnando né é verdade Fátima e reencarnar no mesmo grupo familiar ainda é mais importante sim porque quando entendemos que a reparação a reencarnação é a oportunidade de reparar as suas faltas né de desenvolver em você um sentimento que ficou parado lá atrás de acertar as contas com o outro na questão de auxiliar de desenvolver com o outro aquele sentimento que você deixou pra trás quantos prejuízos você causou ao outro que hoje está na sua família e que você considera uma pessoa muito difícil e que não dá certo estar ao lado dele mas é através da reencarnação que Deus nos dá a oportunidade de progredir e de reparar as nossas faltas é muito importante a gente olhar pra isso e entender que se não fosse essa questão das vidas sucessivas nós não teríamos progresso algum porque construir uma vida sem poder a partir do momento que eu errei eu levantar e começar novamente olhando pro outro pedindo desculpas amando e tratando do outro como se aquela pessoa fosse a minha meta aquele meu professor aquele que vai me ajudar a desenvolver novamente as experiências erradas as experiências onde eu ainda por ignorância cometi tantos enganos então professor é muito fácil né quando a gente começa a compreender a justiça da reencarnação a gente passa a viver muito melhor com aquelas pessoas difíceis que Deus muito sabiamente coloca na nossa família pra que a gente possa caminhar junto com ele reparar nossas pendengas e deslanchar né o nosso processo evolutivo é inclusive na reencarnação a gente aproveita o seguinte nós temos as nossas reparações que vamos né por necessidade fazê-las acontecer e muitas das vezes devido ao nosso melhoramento a gente recebe aquela reparação mais leve então gente vamos pensar como que presente é a reencarnação que a gente possa entender que realmente ela existe eu queria tanto fazer uma pergunta mas esse tempo tá tão curtinho que aí não vai não tem como eu fazer né fala depende da resposta não é porque pra falar sobre o karma porque muitas pessoas acham assim que a pessoa tá nasceu até aquele karma né que no caso é a justiça divina mas as pessoas encaram aquilo como um karma e a diferença né que karma e ressurreição seria a mesma coisa só pra saber isso ela cismou com ressurreição eu não sei por que ressurreição tá vindo em mim mas enfim karma e ressurreição reencarnação é a mesma coisa? Karma não é um termo proibido de se usar na doutrina espírita só que não é um termo espírita essa é a questão se você quiser falar meu marido é o meu karma tudo bem não tem nenhum problema não só se ele se aborrecer mas fora disso não o termo karma é um termo hindu e significa ação e reação apenas isso então o karma é muito conhecido naquela frase plantou coreu quem semeia ventos core tempestades quer dizer o que você a ação sua tem uma reação então cuidado com as suas ações que se você está agindo para o mal com o mal pelo mal e no mal a resposta de seu karma será o mal é um retorno daquilo que você fez André Luiz tem um livro quem for espírita e tiver André Luiz pode ler especiação e reação que é basicamente a noção de karma dos hindus então a resposta está completinha e agora nós vamos às nossas despedidas professor muito obrigado a vocês todos que tiveram a paciência nos ouvir infelizmente não podemos dialogar por meio dos bilhetinhos que vocês costumaram mandar no programa mas eu me senti muito bem conversando com você e gostando de ter feito isso quanto a vocês eu não posso ouvir a opinião de vocês mas espero que tenha sido razoável pelo menos muito obrigado e este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também nos acompanhar pelo site www.radiorio-de-janeiro ponto digital e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade e acrescenta em todos os passos da luta humana encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância porque infelizmente cada um de nós de modo geral vive a procura do eu mesmo conclui Emmanuel entretanto graças a bondade de Deus o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade em que aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto